Fala, galera, beleza? Então, mano, hoje estamos aqui com o Hyperion Client Eu achei engraçado, você deve ter que ir ao Obama e que é... Tá, 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 foco! Então, o Hyperion Client é um client de Minecraft normal, tipo, é... Tipo, o Multi-MC, o Lab Mod, essas coisas assim, tá ligado? Tipo, o Pad Lion. Só que ele é meio novo e, tipo, ele tem os mods bem da hora. Tipo, aquele mod que eu uso de colocar coisa na tela, entre outros. Então, vamos tá dando uma entrada aqui no Skype, se tiver aberto agora. Vai que tá aí, mano. Então, vamos tentar jogar e mostrar pra vocês as novidades desse Hyperion Client e se ele tem mais FPS, beleza, cara? Lembrando que se tiver muito like nesse vídeo, o próximo vídeo vai ser de uma textura. Então, galera, puxar... Nossa, joia, agindo like, zera. E, mano, bora pra intro que já vai voltar pra uma partida, mano. Não sei, já, 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 blá, 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 tchau. Comentem no vídeo alguma coisa aí, mano. Tô esperando o comentário de você pra mim dar coração. E é nice, tchau! Beleza, nós estamos aqui na primeira partida, mano. Eu decidi usar uma texturinha aqui pra ver no que vai dar, mano. Não dá sua textura, mano. Daí, se vocês gostarem da textura aqui, mano. Quem sabe no próximo vídeo eu trago ela, uma textura melhor ainda. E vocês deixam muito like e deixem de colocar pra download, beleza? Mas o foco desse vídeo de hoje é o Hyperion Client, mano. Lembrando que, mano, vamos ficar de olho aqui numa FPS que deve estar bem arroto, mano. Por causa do Hyperion. Que geralmente joga, tipo, uns 200 FPS. Daí, tipo, agora vamos tá gravando perto de FPS, né? Então, olha como que fica. Tamo com 300, galera, ó. Ó, mano, tamo com 280, 300, 400. Agora tá com 400. Ó, quase 500 FPS. Não, o FPS tá bom aqui com o Hyperion. Boa, boa, LG. Boa, 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 boa. Sem corte, sem corte, sem corte, sem corte, galera. Não posso fazer o que ganha. Eu sou youtuber de verdade. Eu sou sincero com vocês, sou sincero com vocês. Beleza? Mano, o FPS tá bem de boa. Tipo, olhando pra cada... Ó, 300, 880, 300, 400, 320. Cadê? Ó, olhando praquele carinha. 400, tá tudo com 400, mano. Tá, tá. Tá, tipo, entre 300 e 400, mano. Tá indo bem, tá indo bem. Então, esse cliente aqui, na minha opinião, tá aprovado na questão de FPS, mano. Então, mano, 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 já, 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 já. Pum de forma, né, mano. Mano, galera, galera. Pá, 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 pá. Beleza? E, galera, se alguém quiser, tipo, um vídeo só dos meus mods, mano. Tipo, não do Hyperclite, dos mods que eu uso, tipo... Sem ser com cliente, mano. Avisa aí, mano. Dá um like no vídeo e comenta, mano. Que eu posso trazer. Faz muito tempo que vocês me pedem mesmo mesmo. Então, por que não? Calma. Aí, beleza. O cara não pegou aquele bolinho também que eu vi. Então, a gente pega uma calça aqui. Nossa, GG demais. Ih, não pegamos. P4, P4, P4. Tá bom, só falta calça mesmo. A gente não tem massa, não. Ah, eu fiquei sem voz. Tá, o cara subiu ali, por quê? Acho que não dá pra surtar ele. Mas, ok, vamos pegar esse bolinho aqui também. Vai que tem uma calça. É, não tem uma calça. Não tem uma calça. Definitivamente não tem uma calça. Tá bom, a gente tem que subir aqui pra matar aquele cara. Então, vamos fazer assim, ó. Beleza, a gente já já matei ele agora. Ou ele saiu? Beleza, vamos matar esse cara aqui já, então. Aí, beleza. Ó, combadinho, combadinho, combadinho. Opa, não foi combadinho não. Agora foi. Nossa, 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 amigo. Nossa, 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 amigo. Nossa, amigo. Nossa, desinstala o Minecraft. Olha aquele ali. Vamos matar aquele também. Opa, filha pra cá. Ó, viu? Por isso que eu fiz aquele pulinho diferente, ó. Calma. 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 Aí, beleza. Nem percebeu. Agora mesmo esse aqui também. Beleza. Nossa, 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 nossa. Olha isso. Tô perigoso, tô perigoso, tô perigoso. Ó, não, não, não. Esse aqui vai vencer no seu tempão, galera. Fica vendo. Se ele tiver maçã, eu tô ferrado, mano. Beleza? Aí. Ok, como quem não quer nada aqui, ó. Já Minecraft PVP com esse cara aqui. Nossa. Nossa, mano. Vai vencer no seu tempão. Vai, 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 vai. Vai dar um abracinho em Jesus lá. Nossa, mano. GF, velho. Valeu, mano. Nossa, GG, galera. Uou. Mano. GG, GG. Beleza, galera. Primeiro ou segunda partida GG já, mano. Ó, tem Togo Sprint aqui. Opa. Não sabia que tinha Togo Sprint nesse modpack. Eu vou dar uma pausinha aqui, galera. Pra aprender a ativar o Togo Sprint e já volto. Tá bom, galera? Rapidão, rapidão. Nice. Beleza, galera. Eu acho que eu aprendi a ativar o Togo Sprint, mano. Eu demorei pra começar a gravar a partida lá. Pra ser uma ambulância aqui, né? Acho que ele passou um estranho no vídeo. Mas, ok. Vamos lá, mano. Pra, 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 pra. Lembrando aqui, mano. Se vocês tiverem gostando dessa tessura aqui, mano. Se quiserem, mano. Ver ela, mano. Dá muito like no vídeo e comenta aí alguma coisa, mano. E também, se vocês quiserem, mano. O delogio do Hyperion Client, mano. Eu posso deixar o link aí. Comenta aí também. Não sei se vocês querem não. Mas, sei lá. É o que vocês querem. Beleza. Com a minha massazinha aqui, né? Senão eu vou morrer. E tem dois caras atacando o Flash em mim. Porque eles não sabem jogar Minecraft. Ele joga um arco e flecha agora, né? Beleza. É o Robin Hood. Vem, então, moleque chato. Vem, 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 vem. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Já morreu. Easy, 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 easy. Beleza. E aquele ali? Ih, aquele ali é o próximo. Tchau, amigo. Tchau, tchau. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Esses caras tem que aprender a jogar Minecraft. Não ficar na ilha brincando. Quero ficar na ilha. Ah, baixar 10x, galera. Na verdade, na verdade. Pô, 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 pô. P4, 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 cadê? Opa, sharpness 3. Nossa. Pode vir. Tudo bem, você não sabe que eu quero amar alguém. Pode vir. Tô legal. O que eu sofri, espero que não sofra igual. Tudo, pô. Não sei se eu tô cantando essa música certo, porque eu não escuto esse tipo de música, mas sei lá. Vou deixar você correr. Pô, deixa eu pegar esse enderpeu aqui, pô. Deixa ele aqui soprando. Pô, 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 logo eu. Criou um capacetinho, mano. Pô, não tem. Cadê? Eu preciso deixar inimigos pra matar. Ó o cara aqui. Nossa, como que não quer nada, mano. Nossa, já veio. Nossa, vamos, 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 vamos. Vamos rodear ele, galera. Nossa, 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 amigo. Nossa, amigo. Você conhece o chão, mano, então. Você não tá encostando nele, cara. Nossa, ele ficou meio dropeu. Qual que foi a ideia de ele fazer isso? Ué. Morreu? É, morreu. Beleza, fácil. Vamos lá pro próximo. Cadê aqueles caras que estavam correndo de mim aquela hora? Não sei onde ele tá, mas eu quero matar ele também, mano. Pô, 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 pô. Falteu esse Dark Knight, mano. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Será que aquele moleque que eu derrubei no Void ficou bugado? Não sei. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguém aqui. Ó, aqui tem uma espada. Ahn, bússola. Deixa eu ver se tá pegando a bússola. Ah, tá apontando pro Dark Knight. Será que ele vai... Será que a bússola vai tá bugada ali no meio? Deixa eu ver. É, tá bugada aqui no meio, infelizmente, galera. Beleza. Vou perguntar. Cadê você? Mano, vamos perguntar aqui. Vai que a gente acha ele, galera. Será uma boa já, né? Porque, mano, fica esperando achar o cara aqui. Coisa mais chato do mundo, mano. Mas, galera, enquanto isso a gente vai procurar aqui. Deixa eu falar uma coisa. Lembrando que o canal tá voltando agora, mano. Como vocês perceberam, tipo... Tava matando a cara da trap. Ok. O canal tava um pouco sem vídeo, mano. E agora tá tendo vídeo todo dia, mano. Então, mano, se você tá gostando dos vídeos diários, mano. Já manda o vídeo pra algum amigo seu, mano. Já dá um like aí e se inscreve no canal se você não é inscrito, mano. Se você for inscrito, mano. Manda pra alguém pra gente se inscrever também, que ajuda muito, cara. Beleza, cara? E não esquece de dar o like, por favor, mano. Eu vou tentar deixar um horário fixo aqui nos vídeos, mano. Aqui eu ainda não consegui pensar um horário fixo. Mas eu vou tentar deixando, beleza? Pra ficar mais fácil. Então, é isso aí, galera. Agora vamos procurar o cara. Segue reto. Vem em meio. Ah, ele tá aqui, ó. Vou ouvir ele. Ele tá em algum lugar aqui. Eu ouvi ele. Ah, ele tá aqui. Beleza. Vamos lá. Tira o pvzinho com o Dark Norte aqui, mano. Como quem não quer nada. O menino já foi combadinho, né, mano? Beleza. Vamos lá, tentando de combar ele. Beleza. Trapadinho. 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 Será que dá, galera? Ah, ele tá saindo. Não vai dar, não. Deixa quieto. Vamos lá matar ele aqui. Beleza. Beleza. Ele não vai nem conseguir chegar aqui. Fica vendo. Que dó. Ele deve estar com muita raiva disso. Não. Ele quer me derrubar no Void. Que fofo, galera. Tá bom. Nossa, quanto Enderpeu, cara. Calma. Quero fazer uma intro de combo do Enderpeu ali. E tudo isso pra me matar ele, ó. Uh. Tchau. GG, mano. Partida ganhada, mano. Com muita habilidade, né? Mano, é molência, né, galera? O cara falou GG. Vou falar um GG aqui pra ele, mano. Isso aí, galera. Eu vou ver quanto tempo de vídeo tem, mano. Se tiver um tempo legal, mano. Eu paro o vídeo. Senão eu começo... Ah, vocês entenderam, galera. Já volto. Beleza, galera. Eu vi lá no negócio. Então, eu tenho mais uma partida aqui, mano. Então, vamos jogar mais partidas de Skywise. Beleza, mano. Vamos já mandar o pão de forma aqui nesse moleque todo, mano. E, mano. Será que vocês lembram da boborinha, mano? Eu não tô pensando em trazer ele de volta, mas não sei se vocês lembram. Mas, ok. Vamos lá. Pegar aqui os itens. Ok. Ok. Aqui, beleza. Ok. Foi, foi, foi. Vamos tentar ir lá pro meio. Speed aqui. Speed? É speed. Nossa, que bom, mano. Vamos pegar o meu speed aqui já. Logo de começo do jogo, mano. Então, vamos... Beleza. Estamos aqui já no meio, ó. Vamos lá pegar aqui o baúzinho. Paca um pouquinho de carnota. Ok. Pega esse aqui. Beleza. Agora é só pegar os itens do meio. Deixa eu desativar o toggle sprint, cara. Eu não me sinto confortável usando ele, não. Porque eu não sei quando ele tá ativado ou quando ele não tá. Ah, não. Sai, cara. Meu Deus. Nossa, vocês viram esse cara aqui? Esse cara vai muito morrer, mano. Esse cara é chato. Vem, vem, vem. Se vir, vai morrer. Esse cara é chato, mano. Vou cantar uma mó quietinha na minha. O cara vem em mim, mano. Porra. P4, P4, P4. Tem mais sharpness 2, não? Pô, não tem, galera. Beleza. É que não tem. É verdade. Vamos pra cima daquele cara ali, tá? Vai. Beleza, o cara tá aqui. Ah, ué, ele não me viu, não? Vem, carinha. Aí, beleza. Me viu agora. Ué, ele vai vir. Deixa eu dar uma giradinha nele aqui pra tirar o combadinho, 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 combadinho nele aqui. Beleza. Nossa, ele sacou muita vida. Só vou morrer pra ele. Ih, não vou não. Beleza. Vamos já matar ele aqui, então. Ele tá fazendo muitas coisas que eu não tô nem entendendo, mas ele tá morrendo. Isso que importa. Beleza, morreu. Deixa eu comer uma maçudinha aqui. Se a gente tiver pegado um capacete, é GG. Não peguei. Beleza. Fazer o quê, né? Vou pegar desse cara aqui quando a gente mata ele. Então? Ou ele é o último? Ah, ele é o último. Então GG, galera. Partida ganha. Novamente, então... Eu não tinha mais o que falar. Que hack é esse? LGJ, o nome. Hehehe, galera. O chamado até de hack aqui, mano. Esse é jogar fã tá fake, é isso, mano. O chamado é de hack e tudo mais. Mas beleza, que na partida ganha aqui, mano. Eu acho que agora já deu tempo de vídeo. E, mano, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal. E falou e fui. Babá!